Olá, Bernadico, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para aquelas meninas que estão iniciando no curso de cabeleireiro, tá? E estão um pouco, meio assim, perdidas. Quando vai chegando no final das aulas, no final ali da nossa postilha, a gente vê que a gente precisa comprar uma cabeça de boneca. É necessário comprar uma cabeça de boneca? Gente, eu relutei muito quando eu vi que eu tinha que comprar uma cabeça de boneca, tá? Porque eu disse, para mim, eu via que não tinha necessidade de ter essa cabeça. Por quê? O que eu vou fazer com esse troço em casa? Deixe-me ir. Por que eu vou comprar? E outra, quando eu comecei a tomar meu curso, a minha intenção era, eu já trabalhava na área, mesmo de tomar curso há quase oito, nove anos, certo? E a intenção de tomar o curso era realmente para poder aprender mais as coisas. Mas eu não me interessava em penteados e nem em corte. Não era isso que eu queria. Que é o último passo da postila para encerrar o curso. Aí veio a questão. Compre-se a cabeça de boneca ou não compre-se a cabeça de boneca? Para que eu vou comprar esse troço? E depois que eu comprei, foi que eu percebi que realmente todo cabeleireiro tem que ter uma cabeça de boneca à sua disposição. Porque você não vai ter modelo sempre com você. E é melhor você fazer merda na cabeça da boneca do que na cabeça de uma modelo, do que na cabeça da cliente. Então, sim, cabeça de boneca é essencial para o cabeleireiro. Ainda mais para aqueles que estão começando, que começaram agora a fazer uma escovação, começaram agora a pegar no secador, a pegar na prancha. A cabeça de boneca vai lhe ajudar bastante. Para quem toma curso de mega ré, para quem toma curso de transista, tem que ter uma cabeça de boneca. Se você trabalha com mega ré, se você trabalha como transista, você tem que ter uma cabeça de boneca. E, gente, eu falo isso por experiência própria. Em relação à cabeça da boneca, eu não trabalho com penteado. Mas eu resolvi trabalhar com mega ré, eu resolvi trabalhar com tranças. Então, eu precisava da boneca para poder fazer treinamento. Então, a boneca, ela me ajuda muito quando eu não tenho modelo. Quem é transista sabe, as tendências vão mudando. Toda hora, a gringa mete lançamento novo. E, gente, você não vai ficar pagando curso caro, porque o curso de transista é caro, tá? Você não vai ficar pagando curso caro para aprender aquela nova técnica que surgiu. Não, se você tiver uma cabeça de boneca... E outra, no curso, você vai utilizar uma cabeça de boneca. É bem isso, né? Então, se você tiver um cabelo de boneca em casa, assim como eu, eu sinto na pele do computador e fico assistindo os vídeos e treinando na boneca. E dá super certo. Quanto mais você treinar, mais você vai se aperfeiçoar, tá? Essa é a dica que eu tô. A boneca que eu comprei agora, eu tinha um chamado a frustrência. Então, essa aqui é frustreca. Por que eu me defini de frustrência? A frustrência estava misturando em relação ao cabelo dela. Eu usei ela no curso, então eu cortei o cabelo dela demais, tá? Porque a gente corta o cabelo da boneca no curso até o cabelo ficar careca. A boneca ficar quase careca neste nível, tá? Só o cabelo de frustrência era um cabelo misto que eu não entendia. Não teve jeito mais para ele. Então, eu acabei dando a Isa, a cabelo da boneca, para ela brincar, né? Então, eu acabei dando a Isa. E qual cabeça de boneca comprar? Eu não aconselho para vocês que estão fazendo o curso, comprar uma cabeça de boneca de cabelo humano. Porque cabeça de boneca de cabelo humano é cara. E você vai cortar o cabelo da boneca. Neste nível. Então, é um dinheiro jogado fora. Geralmente, os cursos pedem cabeça de boneca mista. Que eles falam que é uma mistura de cabelo orgânico, sintético e humano. Tá? O sintético, para você treinar corte, ele é um pouco ruim. Porque quando você molha... Gente, quem já pegou em cabelo sintético sabe que é horrível quando é que molha. Então, para você cortar, para você separar, para você tentar fazer o corte... O sintético não é legal, tá? Eu aconselho ou a cabeça mista, certo? Ou o de cabelo orgânico. Que dá para você trabalhar aí com ele. A de cabeça mista, geralmente, varia o preço entre R$140, R$150. Depende muito do vendedor. Aonde compra? Todas as minhas cabeças de boneca eu comprei pelo Mercado Livre. Tá? E a minha primeira foi o de cabeça mista. Eu acho que eu paguei R$120. Já na segunda cabeça de boneca eu comprei com cabelo bioorgânico. Então, eu paguei, eu acho que R$90 nela. Tá? A sintética é sempre mais barata. Ah, Lili, eu acho cabeça de boneca em qualquer loja de cabeleireiros? Acha, tá? Tem loja de cabeleireiros, tem loja de cosméticos que vende cabeça de boneca. Mas, é como eu falei a vocês, veja se não é sintético. Tá bom? Porque tem lojas que vendem a cabeça de boneca, mas às vezes vende sintético. Então, vê se não é sintético. Essa minha aqui, ainda está no saco, tá? Ela vem com o suporte para você prender na mesa, tá? Ela não vem com tripé. O tripé para a cabeça de boneca, ele é um pouco caro. Então, eu não vi necessidade de comprar. Aqui eu consigo prender na minha mesa. Ela já vem com esse suporte. E, se eu não me engano, a minha cabeça de boneca, acho que tem 50 centímetros de cabelo. Olha aí. Eu ainda não lavei o cabelo dela. Geralmente, quando... Era para já ter lavado, mas eu ainda não lavei. Vou lavar essa semana, que eu vou começar a gravar vídeo. Então, vai ter uns vídeos ensinando a fazer algumas coisas, tá? De mega head, trança. Mostrar para vocês um pouco do meu trabalho. E, assim, cabelo de bio orgânico, tá? Biofibra, gente. É sensacional. O toque desse cabelo é sensacional, tá? Aqui eu posso molhar. Aqui eu posso chapar. Chapinha. Não na temperatura muito alta, é claro. Porque não é um cabelo humano. É um cabelo orgânico. Mas, aqui, eu posso pranchar o cabelo dela, sim. Tá? A cabeça de boneca, ela nunca tem uma divisão certa. A minha, assim ela tá. Assim ela tá. Ela quer ficar assim, assim ela vai ficar. Tá? Ela tem 50 centímetros. Então, eu vou cortar a metade desse cabelo. Porque não tem como eu trabalhar com esse cabelo todo, ainda mais se for trança. Né? Então, como ela é pra treino, eu vou treinar corte nela. Não vou cortar todo, não. Eu vou cortar a metade do cabelo. Eu vou treinar corte nela, tá? E, gente, dá pena, realmente, quando chega no final do curso e você tem que cortar o cabelo da boneca. E a gente erra. Erra muito, tá? Quando a gente vê, a gente acha que tá abalando. Quando vê, minha filha, tá um cabelo no norte, eu tô no sul, dessa ladeira do Pelô, e aí vai. Tá? É nesse nível. Mas, vale super a pena, tá? O primeiro módulo, quando chega no final do curso, é penteado. Então, vocês vão treinar muito penteado no cabelo da boneca. Né? Muita coisa. Pra depois vir o corte. Ai, Lili, como é que você lava o cabelo da boneca? Se vocês quiserem, eu faço um vídeo mostrando a vocês como é que eu lavo o cabelo da boneca, né? Como eu vou ter que lavar o cabelo orgânico que eu tenho aqui, porque a Kalani vai reaproveitar. É a mesma forma que eu lavo o cabelo da boneca. Com shampoo, um condicionador bem hidratante e amaciante. É desse jeito, assim, que a gente lava esses cabelos bioorgânicos. Hoje em dia, no mercado, já tem shampoo próprio pra esse tipo de cabelo, mas são caros, né? Então, nada que um amaciante, nada que um bom condicionador hidratante resolva, tá? Então, essa é a conversa que eu queria ter pra vocês em relação à cabeça de boneca, tá? Essa aqui é a minha nova aquisição, né? A minha cabecinha de treino. E sim, gente, é essencial, tá? Vocês terem uma cabeça de boneca em casa aí com vocês, né? Porque na falta de modelo, já temos uma disponível que a gente pode pegar ela e usar a qualquer hora. Não precisa estar marcando horário, né? 3h da manhã, tô sem fazer nada, vamos conversar com o Fustreca. Gente, eu falo assim, mas toda madrugada eu tomo susto com o Fustreca, porque ela fica ali no meu salãozinho, né? Então, quando você passa, você olha, tem uma cabeça. Cadê a gente no corpo. Mas, Fustrequinha, ô gente, eu, hein? Fustrequinha é uma boa menina, né? Não me assuste, não. Eu gosto de você. Tá, então é isso aí, meus amores. Se vocês gostaram do vídeo e querem tirar dúvidas, deixem aqui nos comentários, tá? Eu quero saber a opinião de vocês, certo? Já sabem, né? Dá like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Ative esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores. Tchau, tchau.